Galera, retornando aos vídeos, estou mostrando esse ônibus aqui, que foi da Ouro Verde, tá vendo? Um micro-ônibus aqui. Galera, olha que ônibus incrível que tem aqui. Um ônibus americano, não sei se vocês já viram. É a primeira vez que vejo um ônibus desse de perto. Um ônibus americano. Não sei qual o modelo desse ônibus, desculpa aí. Aí galera, monobloco, tem bastante aqui, somente da empresa Ouro Verde. Olha lá, um G5, um G4 galera, G4 transformado em um G6, está vendo? Olha lá, é Janaína, Jana e Tudo. É Jana e Tudo. Está vendo galera? Monobloco, monobloco é o que mais tem por aqui. Aí galera, ex-Faustur e também Ouro Verde. Esse eu sei, mais ou menos. Olha, acho que é O371 galera. Está vendo? Está vendo? Fazendo um vídeo diferente aqui para vocês, olha. Aí galera, olha. Tem até ambulância, olha. Caminhão, tipo de veículo que vocês pensarem. Aqui só não tem carro, né? De resto tem outro aqui, olha. Até um caminhão americano. Olha lá. Olha lá. Vou buscar, olha. Da empresa. Tem isso aqui que eu nunca ouvi falar. Aí galera, olha. Terceiro de bens, olha. E pronto. Aí, olha. Da Unigão Tour. Turismo e viagens. Aí galera, olha. Olha um ônibus aqui, olha. Como que eles falam, transforma. Macapolo G4, olha. Ele é o 1100. Aí, olha. Com a frente G6. Primeira vez que vejo essa transformação de objeto. Infelizmente, tem alguns locais aqui que eu não consigo filmar muito bem. Eles estão muito perto um do outro. Galera, o melhor lugar para peças de ônibus, caminhões, se vocês estiverem pensando com a peça, vem aqui na parreira comércio de peças novas e usadas. Aqui tem de tudo o que vocês pensarem. O endereço fica na via Anhanguera, 363-5, Orlândia, São Paulo. Estarei deixando também na descrição para quem quiser conhecer. E também, aqueles que precisam de peça. Aqui é o local, certo? Olha lá galera, olha. O outro 950, olha. Está vendo? Infelizmente, alguns desses ônibus, a gente não consegue saber de que empresa que foi. Porque muitos deles não tem placa. Isso aqui ainda tem, olha. A placa de Maringal, está vendo galera? Olha essa rede aqui. Olha. Olha a surpresa galera. Ele é um caminhônibus. Está vendo? Um caminhônibus. Esse ônibus aqui recentemente, olha. Foi transformado em espécie de caminhão. Preciso de carregar água, né? Com certeza. Mercedes Benz, olha. Eu não lembro exatamente que modelo de ônibus é esse. Se vocês conhecem, já deixo aqui nos comentários. Olha galera, que incrível. Aí, olha. Caminhônibus de perto, olha. Filmado em todos os detalhes. Dá uma olhada. Olha. Está vendo? Incrível, né galera? Aqui, olha. Tem bastante ônibus nesse local aqui também, olha. Mas são muitos mesmo, galera. A gente perde de vista de tantos ônibus que tem nesse local. Vários modelos diferentes estão aqui na parreira Comércio de Sucata. Vamos ver se eu descubro mais algum que foi de alguma empresa. Vou estar falando aqui para vocês. Olha o Rafa Tur. Está vendo? Buscar tem bastante também, olha. Aí, olha. Um outro Camil. Campeone. Ex-Rotas. Está vendo? É um ex-Rotas 16-302. Também está nesse local. Olha lá. Outro Rotas também, olha. Não sei se eu vou conseguir filmar ele aqui, olha. Para vocês verem. Olha lá. Um G4, 1100. Aí, olha. Prefixo 2015. Não sei de que empresa que é. Aí, galera, olha. É um ex-Rotas também, olha. Macropolo GV. Chassi Volvo DCB58, B10M. Outro Rotas, olha só. Está vendo? Vamos ver o prefixo dele. Aí, galera, olha. Eu não vou entrar, não, que é meio complicado, né? Vou mostrar só o prefixo para vocês. É o... A carcaça do 16-322, olha. Não sei se eu já falei no vídeo. Qualquer coisa, estou mostrando de novo. Aí, olha. Outro G5, né? GV, o G5. Um outro Rotas, olha. Prefixo 16-320, olha. Ali atrás está uma carcaça do Mercedes-Benz, aquilo bem antigo. Vai lá, galera. Provavelmente... Não. Aquele ali, aqueles ônibus sanfonados, urbanos, olha. Rodaram para a cidade grande. Não sei exatamente qual modelo que é. Está vendo, galera? Galera, gostaram do vídeo, já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. E ative o sino das notificações para estar sempre atualizado com novos vídeos como esse. Infelizmente, não dá para filmar todos os ônibus. Estou fazendo o máximo possível para poder mostrar vários detalhes para vocês. Jacarezão também, olha. Para quem gosta de caminhão, tem aqui também. Vamos voltando para cá. Onde que tem esse caminhão-ônibus. Um ônibus bem antigo. Chassim Mercedes-Benz. Galera, estou encerrando por aqui esse vídeo. Até logo mais. Estarei mostrando o outro extraque a pouco. Até mais.